E aí 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 Eu fiz em falso Mas eu tô bem Nossa Essa foi por pouco Lara! Você tá bem? Jonah! Eu tô aqui Eu vou descer pra te buscar Não! É muito arriscado Eu consigo escalar de volta Tem certeza? Fica aí Preciso saltar pro outro lado Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda! Lara! Vai acabar me causando um infarto Tá tudo bem? Tá! Vamos em frente Vamos ter que passar por dentro Nada mal! Se o tempo virar nós podemos desabrigar nessa caverna! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro Mas aquele velho batedor disse que tem visto ruínas no topo dessas montanhas E aí Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida Esse seria o tipo de fim de mundo Onde eu esconderia Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Joanna Eu sinto isso Só falta essa última parte até o tempo Tudo bem Vamos ver o que tem aí Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede Tudo bem Parece que teremos que escalar daqui pra frente Fique atenta para o gelo caindo Certo Pronto? Vamos lá Vale O que foi que eles fizeram soltando aqui em cima? Vamos devagar e com cuidado Fiquem comigo O dobro! Merda! Essa foi por pouco Não, não, não! Jonah, segura-se! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amei! Eu vou te dar um pouco de fogo! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Jona! Não conseguimos! Eu tô vendo as ruínas! Meu Deus! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem! Lá vai! Vamos lá, Lara! Não! 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 Eu não consigo te segurar! Agora tá te segurando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Sobe! 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 Ah, merda! Anda logo! Volta, Jona! Vai pro abrigo! E aí Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça, mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com o cuidado por amor que tenho à minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Eu vou encontrar a tumba do profeta. Eu vou encontrar a tumba do profeta. Você tá perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por fim. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, mas é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro. Caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tirar a gente daqui! Merda! Merda! Não! Não! Não, não! Não! Ah! 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 Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Não tem mais volta.